Glória a Deus Glória a Deus Não, não desista jamais Vale a pena viver Sei que obstáculos tem É preciso vencer Saiba que além das montanhas Posso ouvir uma voz Tenha fé Ele vive em ti Ele vive em mim Ele sabe tudo Ele está aqui E sobre as águas Existe só E sobre as águas E o seu reflexo Ele vive em ti Ele vive em ti Ele vive em mim Ele vive em mim Ele sabe tudo Ele está aqui E sobre as águas E sobre as águas Existe só E o seu reflexo Ele vive em ti Ele vive em mim Ele vive em mim É preciso vencer É preciso vencer Saiba que além das montanhas Posso ouvir uma voz Em a fé Ele vive em ti Ele vira em mim Ele sabe tudo Ele está aqui E sob as armas Existe o sol E o seu reflexo Ele vive em ti Ele vive em ti Ele vive em mim Ele sabe tudo Ele está aqui E sob as armas Existe o sol E o seu reflexo Ele vive em ti Ele vive em ti Ele vive em mim Ele sabe tudo Ele está aqui Ele está aqui E sob as armas Existe o sol E o seu reflexo Ele vive em ti Ele vive em ti Ele vive em ti Ele vive em mim Ele vive em mim Ele vive em mim Ele vive em ti Ele vive em mim 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 Amém. É uma estrela em um ser. Te imaginei. Cura, Senhor. Liberta. Transforma, Jesus. Com esse clamor, você vai se desmarar e transformar. Vem forte. Grave por ele! Grave! Grave por ele! O mais forte que você puder! 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 Ação! Ação! O mais forte que você puder! Ação está mais forte que você não motherf przypadku! Obrigado.